Eu tô de volta pra terra, de frente pro mundo Será que me espera dias que eu não durmo De Netuno a Saturno, asteroides na galáxia Viagem pelo mundo, anos 80 mágica Eu vou voar, a nostalgia que vale é o som Do funk é Billie Jean Jackson Batidas no denheira, mas é o Rickson Meninas dançam na pista, nessa noite lunática Vivência sideral, aprendendo na prática Vem no passinho que a gente aprende Lotando o salão, o antigo e o presente Tamo de volta com o baile Vendendo passagem nessa louca viagem Do passado ao futuro, rimas no papel Dois malucos no gamer, viajando no céu Vejo cometas e estrelas cadentes Refeitando o espaço, é o retorno de Jedi Licença aqui porque é assim que nós vai Tempo bom foi o tempo que viveu meu pai Música boa, DJ tocava Tempo em que trinta resolviu na porrada E hoje tudo mudou, a gente lembrou Galáxia funk, é desse jeito que eu vou Eu vou voar, na nostalgia que embala é o som Vamos voando, e bem suave Entre planetas, nessa viagem Eu vou voar, na nostalgia que embala é o som Um brinde disfarça que fecha na missão Trazendo varas rima de outra constelação Ouvindo zap rojo, as gatas se envolvem Abduzimos o vlog de Plutão, virei Lord As mina puxa e solta A brisa vai e volta Eu trouxe os salgadinhos verdes pra nossa festa E zoop, não De eu, da chave mesna De outra galáxia, das estrelas cadente Amarecente, de frente, nunca mente No pente, tá quente A gente sente, que nem evidente Trouxe todo mundo até a fada do dente Na TV passando os Jetsons E na outra o script do Michael Jackson Vinde a mim, eu sou o rap futurista Já já não decola, perto eu sinto essa labista Tenho um brilho diferente nessa festa Uma sobrevivente, amor antigo de outra era Só mais um instante E a gente decola, temos a guerra A nossa estrela como a nossa história Menina A única que ficou em margina Você entrou na sintonia Tão linda Tão linda Terráquios, olhe pro céu Trouxe a lua pra mais perto de nós Eu vou voar na nostalgia Aqui em Bala é o som Vamo voando, e bem suave Entre planetas, nessa viagem Eu vou voar na nostalgia Aqui em Bala é o som Eu vou voar Na nostalgia Aqui em Bala é o som Vamo voando, e bem suave Entre planetas, nessa viagem Eu vou voar na nostalgia que embala é o som